Bom dia, então pessoal, para o dia de hoje o Fábio vai apresentar um artigo também sobre trombectomia, então na semana passada começamos com as descobertas sobre o procedimento e agora temos um artigo que realmente muda nossa conduta e tem uma perspectiva muito melhor para os anos que vieram a seguir. Vamos lá então? Bom dia, meu nome é Fábio, eu sou médico em processo de especialização no primeiro ano no programa de especialização em medicina intensiva da MIB-C-PET. O artigo que me foi fornecido para a apresentação hoje é um artigo que é baseado num estudo que se chama EXTEND-IA e o nome desse artigo foi Endovascular Therapy for Ischemic Stroke with Perfusion Limas Gene Selection. Então esse artigo ele tinha como objetivo avaliar a terapia endovascular no paciente com AVC isquêmico agudo, considerando-se como seleção do paciente que seria submetido à trombectomia, uma avaliação do aspecto radiológico, principalmente em relação à perfusão e o benefício das áreas salváveis nos cerebrais. Então o EXTEND-IA é um trial multicêntrico, depois eu vou falar mais sobre a metodologia, que veio como uma forma de tentar sistematizar e de fato evidenciar o benefício da trombectomia nos pacientes com AVC agudo. Havia uma série de estudos prévios que de alguma forma estabeleceram relação de benefício, mas que nunca conseguiram enfatizar de forma estatisticamente significativa se esse desfecho seria positivo, se compensa o risco-benefício da terapia. Entre esses estudos tem alguns mais conhecidos, são o PROACT-1 e 2, o IMS-3, entre vários outros. Ao mesmo tempo em que foi realizada a pesquisa e a coleta de dados do EXTEND-IA, teve um outro estudo bastante significativo que foi o MRCLEAN, produzido também por uma organização holandesa ali, que teve um objetivo similar, que foi de tentar estabelecer se haveria benefício da perspectiva funcional no paciente que fosse submetido à trombectomia, na verdade a intervenção intra-arterial. Qual que é a grande diferença do MRCLEAN e do EXTEND-IA? É a modalidade de abordagem intra-arterial. O EXTEND-IA foi mais direcionado para uma terapia específica, que eu vou explicar depois qual que foi, mas o MRCLEAN considerou todas as modalidades de terapia intra-arterial, tanto associadas à trombólise sistêmica, que é considerado como tratamento padrão, AVC esquêmico com ictus inferior a 4 horas e meia, como nos pacientes que não foram submetidos à trombólise, com janelas ali um pouco mais prolongadas. Então, só para contextualizar sobre o MRCLEAN, ele é um estudo que foi publicado em janeiro de 2015 no New England, é um ensaio clínico também multicêntrico, de fase 3, que tinha como objetivo avaliar o desfecho funcional nos pacientes submetidos a fibrinoides de sistema que isolada ou terapia intra-arterial combinada ou isolada. Esse estudo teve um grupo amostral de 500 pacientes coletados em 16 centros na Holanda e tinha como objetivo avaliar o desfecho primário, que seria o desfecho funcional em 90 dias avaliado pela escala de ranking modificado. E desfecho secundário seria avaliada a taxa de recanalização e a avaliação da segurança em relação à terapia intra-arterial. E esse estudo foi um estudo que abriu os caminhos para realmente poder seguir com essa abordagem endovascular, porque ele demonstrou de forma clara o benefício no desfecho funcional em 90 dias. Então, quando a gente fala de avaliação estatística, esse estudo ele definiu uma razão de risco ajustável de 1,67% a favor da intervenção, com intervalo de confiança de 95%, variando entre 1 e 21 a 2,3%, sendo que a diferença absoluta na taxa de independência funcional foi de cerca de 13 pontos percentuais. Então, para a escala de ranking modificada de 0 a 2, variando ali uma avaliação comparativa de 32,6% dos pacientes com ranking 0 a 2 para o grupo de intervenção, versus 19,1% para os pacientes no grupo controle. E a partir desse dado evidenciado pelo MRClin surgiu a proposta, o objetivo estudado no Extend-IA, que era de avaliar se os pacientes com AVC isquêmico agudo, que fossem selecionados por meio de um duplo alvo radiológico, avaliado por tomografia com perfusão ou ressonância magnética, que apresentassem oclusão vascular proximal na circulação anterior, associada no SMET radiológico com janela inferior a 4 horas e meio do ictus, se eles poderiam apresentar melhora da reperfusão e da recuperação neurológica funcional de forma precoce, quando associada a trombectomy, a fibrinólise sistêmica ou a monoterapia com RDPA, que é a nossa terapia padrão até hoje. Então, como metodologia para esse estudo, eles delinearam um ensaio clínico de fase 2, iniciado por investigador, que foi conduzido de forma multicêntrica, prospectiva, randomizada, com uma proporção, uma randomização aleatória com proporção de 1 para 1 por meio de software. Era um estudo aberto, open label, vários centros se candidataram, eles tinham alguns parâmetros bem direcionados em relação a quem poderia estar apto a participar desse estudo. Basicamente, eles exigiam um centro com possibilidade de realizar tromboles em tempo apto, com a disponibilidade de recurso técnico de imagem e profissional capacitado para a realização da trombectomia dentro da janela de tempo que eles propuseram. E a avaliação do ponto final desse estudo foi cega, então quem fazia a avaliação do desfecho final não sabia qual terapia o paciente havia sido submetido no momento da internação. O financiamento desse estudo foi pela National Stroke Research Institute, que é um instituto em Melbourne, na Austrália, mas teve uma interferência farmacêutica que foi por parte da Covid em farmacêutica, que forneceu o cateter que eles utilizaram como padrão para abordagem endovascular, que foi o Solitaire FR, que é um cateter que tem a possibilidade, que propõe a realização de uma embolectomia por estente. E eles entraram oferecendo não só o cateter, mas também um orçamento ilimitado para a infraestrutura do projeto. E o que eles acabaram interferindo de fato foi na forma de capacitação para a realização dos procedimentos conforme proposto pelo fabricante. Eles não interferiram no delineamento do estudo, na condução ou na elaboração do artigo final, tampouco na avaliação estatística dos dados. A amostra prevista para esse estudo seria de 100 pacientes, avaliados em 14 centros de AVC na Austrália e na Nova Zelândia. E uma breve observação que ele traz logo no início do artigo é que esse estudo foi interrompido de forma precoce, com uma amostra total de 70 pacientes, mas contrário do que a gente costuma ver, esse estudo foi suspenso por uma eficácia terapêutica evidente, praticamente incontestável, de forma que seria considerado antiético continuar submetendo o grupo controle a uma terapia menos eficaz. A metodologia então, como critérios de inclusão, eles tinham obviamente que ter pacientes com AVC isquêmico agudo, documentado que acometesse a circulação anterior, pacientes que apresentassem a possibilidade de realização de trombose por RPPA nas primeiras quatro horas e meia, pacientes que houvessem a possibilidade de realização do início da trombectomia em até seis horas do ictus e que o procedimento fosse finalizado em até oito horas do ictus, pacientes que tivessem independência funcional prévia ao evento isquêmico, com uma escala de ranking modificada inferior a 2 no A antes do ictus, e eles não tiveram qualquer limitação na pontuação do NIH, que é uma coisa que a gente costuma ver nesses estudos de AVC. E uma das coisas mais significativas para esse estudo foi o critério de inclusão em relação aos exames radiológicos. Então os pacientes na admissão realizariam uma tomografia de crânio com avaliação de perfusão em angiotomo ou uma ressonância magnética. Os pacientes deveriam ter obrigatoriamente a oclusão proximal na circulação anterior que acometesse a artéria carótida interna ou segmentos M1 ou M2 da cerebral média, associado ao mismatch na TC com perfusão ou na ressonância magnética. sendo que eles definiram ali como um aspecto de penumbra um tempo máximo de acima de 6 segundos. Como critério também para esse mismatch, eles definiram que deveria haver uma razão de mismatch maior do que 1 para 2, um volume de mismatch absoluto acima de 10 ml e um core isquêmico absoluto inferior a 70 ml, sendo que eles definiram como core isquêmico um fluxo inferior a 30% do fluxo sanguíneo nas áreas saudáveis. E como critérios de exclusão, foram pacientes que tivessem contraindicação a fibrinólise, pacientes que tiveram melhora dos sintomas neurológicos só com a renalização da fibrinólise, pacientes que não tinham status funcional prévio adequado, impossibilidade de acesso vascular para o procedimento intra-arterial, contraindicação para realização de contraste nos exames de controle ou hipersensibilidade ao nico-ortitônico e ao material utilizado no estende. Parâmetros de segurança foram a mortalidade, presença de hemorragia intracraniana sintomática, acidentes vasculares decorrentes do procedimento e avaliação clínica seriada em relação ao desfecho. Avaliação radiológica de que forma se deu. Foi com a realização de uma tomografia com perfusão ou ressonância no ato da admissão, 18 a 30 horas após a admissão e a terapia de intervenção do paciente era submetido a uma ressonância magnética com as ponderações conforme os parâmetros sugeridos pela Stroke Medicine Research. A intervenção e o modo de avaliação, então todos os pacientes que foram selecionados pelo estudo receberam RTPA, a alteplase, numa dose de 0,9 mg quilo com uma dose máxima de 90 mg. E apenas os pacientes do grupo intervenção, que era 50% do grupo amostral, seriam submetidos a trombectomia por estante após a trombose. E na avaliação, no primeiro dia então o paciente faria uma avaliação radiológica e clínica, 18 a 30 horas após o tratamento. No terceiro dia era avaliado o NHSS como um desfecho secundário em relação à melhora clínica e presença de intercorrências. E no dia 90 era realizada uma avaliação funcional graduada pelo score de ranking modificado por um profissional alheio ao tratamento recebido pelo doente no ato do internamento. Os desfechos então. Desfecho primário objetivado eram dois desfechos avaliados. O primeiro deles era a reperfusão, que era definido pela percentagem de redução no volume, lesão, perfusão em 24 horas após a terapia. Sendo que esse desfecho poderia ser negativo se houvesse aumento da área de hipoperfusão em relação à admissão. E o segundo desfecho primário avaliado seria uma melhora neurológica precoce. Então uma redução de 8 pontos no NIH em relação à admissão nos primeiros 3 dias ou um NIH de 0 ou 1 ponto após 3 dias da realização da terapia. E outros desfechos secundários então foram desfecho funcional em 90 dias, morte por qualquer causa, incidência de hemorragia intracraniana sintomática, incluindo-se a IA-HSA ou hemorragia intracerebral definida como hematoma tipo 2 até 36 horas após o tratamento com elevação de 4 pontos no NIH. Aqui era só para lembrar a classificação de ranking que vai de 0 a 6, sendo 0 qualquer sintoma, 6 óbito e definido como um score de ranking com uma capacidade funcional boa para pacientes que apresentem leves déficits com dificuldade de realizar atividades prévias mas que conseguem realizar atividades rotineiras sem limitação significativa. Então em relação aos resultados. No total esse grupo ao longo do seu tempo de coleta, que variou de 2012 a 2014, eles atenderam 7.798 pacientes com AVC, dos quais 1.044 foram submetidos a fibrinólise com alteplase, mas apenas 70 desses pacientes eram candidatos para inclusão no estudo do Extend-AE. Várias razões foram causas de exclusão, mas a mais significativa delas estatisticamente foi não haver documentação de oclusão de vaso maior no exame de admissão. Então foram 70 pacientes randomizados com uma proporção de 1 para 1 em relação a alteplase apenas versus a alteplase mais terapia endovascular e depois ele fala sobre como foi feita a reavaliação clínica progressiva desses doentes que é o que a gente já comentou previamente. E os resultados. Aqui então a gente apresenta sobre a distribuição dos pacientes dentro desses dois grupos. Essa tabela basicamente ela evidencia que foi uma distribuição equiparada de forma simétrica, então a média do NIH era próxima a uma da outra, 13 no grupo alteplase apenas e 17 no grupo alteplase mais terapia endovascular. A média de causa, a principal foi de embolia cardíaca com uma relação um pouquinho dispara ali, mas nada de muito significativo também, foi evidenciado que os pacientes com ocorre isquêmico era também praticamente parável, um pouco maior no grupo submetido apenas a fibrinóris e com alteplase. E aqui é a tabela que traz os desfechos, que já fica evidenciado desde o início do artigo que foi um desfecho claramente positivo e essa tabela só corrobora essa informação. Então quando a gente vai comparar o desfecho primário entre os dois grupos e a gente vai avaliar a média de reperfusão, é muito mais gritante no grupo com intervenção endovascular de modo que 37% dos pacientes que foram submetidos à terapia com alteplase reperfundiram em deprimimento dos pacientes que quando fizeram alteplase mais a revascularização endovascular 100% dos pacientes reperfundiram. A mesma coisa acontece quando a gente avalia a melhora do status neurológico nos primeiros 3 dias em que 13% dos pacientes tiveram melhora no grupo com fibrinólise e 28% dos pacientes no grupo com trombectomia. A mesma proporção dos dados se repete quando nós vamos avaliar os desfechos secundários. O grupo que realizou a trombose teve menor incidência de morte por qualquer causa, mas em relação ao índice de sangramento foi bastante proporcional, exceto quando a gente avalia a hemorragia intracerebral sintomática de grau 2 ou acima que ela se apresentou com maior frequência no grupo submetido apenas a fibrinólise. A reperfusão com avaliação maior que 90% em 24 horas também foi mais pronunciada no grupo submetido a fibrinólise mais terapia endovascular. A recanalização também se mostrou dessa forma. E o desfecho funcional dos pacientes também acabou sendo melhor. Ele traz essas outras duas tabelas que vão avaliar então índice de reperfusão nos grupos de terapia. No grupo submetido a alteplase a gente tem uma variação com uma frequência de reperfusão relativamente baixa em comparação com o grupo de terapia endovascular que teve sucesso de 100% na reperfusão em 24 horas. O NIH em comparação desses pacientes no terceiro dia ele é proporcionalmente bem mais baixo nos pacientes submetidos a trombectomia associada a fibrinólise e o desfecho funcional avaliado pelo score de ranking modificado acaba tendo melhores a maior incidência de melhores desfechos nos pacientes que fizeram a trombectomia. Então é um estudo que obviamente ele traz um benefício da realização da fibrinólise mais trombectomia utilizando-se nesse estudo apenas o cateto solitário FR para a realização de uma trombectomia por estente evidenciando que o paciente apresenta melhora da perfusão melhor recuperação neurológica precoce e melhor desfecho funcional em 90 dias mas ele evidencia também que existe a necessidade de outros estudos para avaliar se outras técnicas diferentes do cateto solitário podem ter desfechos similares para pacientes que apresentam oclusões mais distais, janelas prolongadas e também avaliar outras técnicas de abordagem endovascular como a fibrinólise endovascular ou outras afins. As referências basicamente são os dois artigos que eu mencionei são o MRCLEAN e o... exatamente. E é isso, muito obrigado. Ok, muito bom. Parabéns pela curvação. Muito boa. Bom, então o que a gente vê de diferente em relação a 2013, né? Então estávamos em 2013, o Eduardo apresentou um artigo e não conseguiu nesse artigo que tivesse uma evidência para a trombectomia. O que que aconteceu em dois anos? O que que mudou? Por que que não era e agora é? E aí até é tão bom que chegou até a suspender o estudo antes, né? O que que aconteceu que de repente a trombectomia foi boa? Acho que na verdade foi muito mais um amadurecimento de quem fazia o estudo, né? Melhor seleção dos pacientes, a seleção dos pacientes no estudo anterior, ela estava muito dividida, né? Tinha com penumbra, sem penumbra, faz isso, não faz aquilo, então ficou muito separado. A própria abordagem em relação ao trombo, como que foi feito, né? Então, o Eduardo falou na semana passada, foram usados vários mecanismos para poder tentar fazer a retirada do trombo. Quando eles usaram nesse artigo, eles focaram em um dispositivo apenas, esse dispositivo com uma boa eficácia, um dispositivo bem confiável, que foi o Stent Retriever, então que é o que a gente usa até hoje. Esses dois estudos, o Mr. Clean e o Extend-A, eles mudaram a nossa conduta, né? Então são, a partir de 2015 nós temos um passo diferente no tratamento do AVC, que é o uso da trombectomia mecânica. Então são estudos históricos, são estudos extremamente importantes para o conhecimento de todo mundo, e é a partir daqui que a gente começou a ver o AVC também com um olhar diferente, mais voltado para o lado cirúrgico, e podendo abordar esses pacientes de uma forma melhor. Então ele foi até interrompido de tão bom que foi o benefício, então há um benefício claro e certo de se fazer trombectomia. Então a partir de 2015, que é onde estamos agora, os pacientes que já chegam em tempo de reperfusão, além de fazer trombólise, eles fazem trombectomia. Mas quem é o paciente que faz trombectomia? É o paciente que, segundo esse estudo, tem obstrução proximal em circulação anterior, então circulação de carótidas, né? Isso nos diz carótida interna, cerebral média mais proximal, né? M1 no máximo, M2, às vezes conseguiu chegar em cerebral anterior também. O que a gente ainda não tinha nesse momento é trombectomia em circulação posterior. Ela pode ser feita? Hoje em dia sabemos que sim, ela pode ser feita, mas o benefício não é tão claro e tão certo quanto a gente fazer em circulação anterior. A princípio que a gente tem até hoje aqui, reperfunde, mas em benefício funcional a gente ainda não conseguiu ganhar muita coisa. Então a abordagem de circulação posterior ela ainda é um pouco incerta. Outra coisa, antes de vocês pensarem em indicar uma trombectomia, a gente também tem que avaliar a funcionalidade desse paciente. Então vejam que aqui nesse estudo os pacientes tinham uma escala de ranking até 2. Até 2 é aquele paciente que tem funcionalidade, consegue fazer essas coisas sozinho, precisa de ajuda para muitas outras atividades, mas no cuidado diário ele consegue fazer isso sem auxílio. Então esse é o paciente que até aqui foi feito trombectomia. Vocês vão ver nas semanas seguintes quando a gente apresentar os outros estudos. Vamos nos manter ainda dentro de trombectomia na próxima semana, mas a gente vai estudar como que eles aumentaram essa janela. E aumentando essa janela eles também mantiveram em pacientes com funcionalidade boa. Não há benefício talvez de se fazer num paciente com uma funcionalidade pior, não sabemos né, não é isso que é pesquisado. Mas o que é visto é uma terapia agressiva, invasiva, cara, que demanda uma equipe muito especializada, então esse paciente tem que ser bem selecionado. Então é um paciente que vai chegar para você, às vezes ele já pode ter tido muitos outros AVCs, mas se ele ainda tem funcionalidade, se ele tem uma probabilidade de uma boa evolução, sim faremos trombectomia, tá? Então o que a gente tem hoje em dia é exatamente o que estamos aqui. Só conseguimos aí ao longo desses últimos sete anos aumentar um pouco essa janela, tá? Mas em relação a como que a gente avalia perfusão, seguimos nesse mesmo protocolo. O nosso principal mecanismo de avaliar perfusão é pelo software RAPT, que é um software que a gente usa na anjo tomo, na anjo resso, e a gente vê a área de perfusão. Vejam que a relação e a avaliação do mismatch e core isquêmico, ela também foi bem definida no estudo. Eu acho que também isso é um ponto positivo, que corroborou para que o desfecho fosse positivo mesmo, né? Então tem o mismatch bem ok, é um paciente que tem um volume de mismatch bom, pelo menos 10ml ou mais, e o core isquêmico não é tão elevado. Então lembrem, quando a gente avalia core isquêmico pelo software RAPT, a gente avalia CBV ou CBF, que é a quantidade de fluxo ou de volume sanguíneo. E esse padrão de 30% é o que usamos também hoje em dia, tá? Então, quando o radiologista coloca o software RAPT e vê perfusão e vê a área de penumbra, a área que ele vai definir para você como core isquêmico, ela tem um fluxo menor do que 30% em relação às áreas bem profundidas, tá? Quando você avalia mismatch para penumbra, a gente já vai procurar tempo de trânsito, e aí tempo de trânsito a gente vê com TTM ou MTB, tá bom? Acho que é isso, na verdade, um estudo muito claro, né? Um estudo legal e acho que todo mundo tem que ter conhecimento, saber que ele foi, ele junto com o Mr. Clinic mudaram a nossa conduta hoje em dia. Se tem alguma dúvida, gente, não. Então, beleza. Seguimos aí nas próximas semanas no protocolo de AVC isquêmico, mas já temos aí muitas evidências para continuar o tratamento. E é isso, obrigada. Obrigada.